O nosso diferencial é a personalidade que a gente coloca nas músicas que a gente faz e na maneira como a gente toca. Nós não somos exímios instrumentistas, então a gente tem um estilo muito peculiar, cada um de tocar, um som que a gente gostaria de escutar, a gente busca sempre agradar a nós mesmos. Esse eu acho que é o principal ponto com o Lila. Com o Pollux a gente tinha uma influência bem mais punk, até porque pelo jeito que a gente fazia as coisas, sabe? Era um lance que a gente mesmo corria atrás, fazia tudo. Eu não sabia tocar nada, então era uma coisa mesmo, só sabia fazer os três acordes e mesmo assim eu não conseguia nem lembrar das notas no show, tinha que fazer colinha no chão. Mas as influências, assim, em geral a gente era muito influenciado pelo rock alternativo dos anos 90. Eu tenho muita influência de rock clássico, a Bianca também tem uma escola de metal, né? Então acaba tudo se misturando e formando esse grande caldeirão, né? PJ Harvey. Quando eu comecei a tocar em 97, eu sentia um certo clima quando subia no palco e os garotos embaixo. achava, eu quero ver se essas garotas cantam, tocam guitarra bem. E eu, no começo, ligava um pouco, mas falei, ah, eu tô aqui, que se dane, eu quero mais é tocar, eu adoro música, adoro fazer música. Então eu fui, assim, com a cara e com a coragem, com a cara de pau. Mas quanto mais você toca, mais você aprende e melhor você fica. E os garotos passaram de, ah, eu duvido que essas garotas toquem, e depois a começar a admirar a nossa persistência, a nossa vontade, a nossa garra. Então eu vou continuar tocando, seguindo, até o tempo que a minha vontade quiser, né? E não dá pra ligar pro que os outros dizem ou pensam. Mas preconceito, toda mulher acaba sofrendo um pouco no começo. Pra compor Pequenas Caixas, a gente ficou durante dois períodos em duas casas diferentes. Primeiro a gente foi pra um sítio da minha avó em Taipava. Nós passamos como banda um mês fazendo o arranjo de músicas que eu e Rodrigo já tínhamos composto em casa, nos nossos quartos. Depois a gente foi pra um estúdio no Rio, a gente gravou essas músicas e aí começamos a detalhar timbres de guitarra, texturas de voz, vocais, acertar letra. Em novembro, outubro, novembro de 2006, a gente passou esse período numa casa na Vila Madalena, aqui em São Paulo. Terminando de compor outras músicas que a gente gostaria de incluir no disco. E em dezembro a gente terminou o ano de 2006 com 20 novas músicas gravadas e a gente escolheu 12 pra entrar no disco Pequenas Caixas, que a gente começou a gravar em fevereiro de 2007. E durante esse período a gente tava numa pegada que não estávamos fazendo tantos shows, então a gente pôde se dedicar bastante às composições. Então a gente teve influência de vários filmes, literatura, quadrinhos e também autobiográficas, porque a gente acaba falando um pouco sobre a nossa vida, né? É, a gente até pega às vezes uma referência e projeta ela sobre o nosso ponto de vista. Aquilo acaba sendo uma experiência própria nossa, então tem sempre elemento autobiográfico. Então agora pra vocês, Pequenas Caixas. Cada vez mais a vontade das pessoas de participar, do fã, de interagir mesmo com o artista, a gente resolveu criar uma coisa que englobasse todas essas plataformas digitais. Pra tentar chegar ao público de uma maneira diferente. Foi a partir daí que a gente começou a fazer o troço, que a gente chamou de troço, né? E a gente chamou de troço porque engloba várias ações diferentes. A gente tem um videoclipe, onde nós aparecemos com personagens de um videogame. E durante esse clipe aparecem 20 códigos alfanuméricos. E dentro de cada código, se você digita no YouTube, você abre 20 novos vídeos da banda. E dentro de cada vídeo tem um vídeo exclusivo nosso, compondo uma música ou na turnê que a gente fez com a Avril Lavigne. Coisas do dia a dia da banda, curiosidades. Dentro de alguns deles tem algumas promoções. A gente também tem feito pocket shows em escolas pra divulgar. Também umas projeções em São Paulo e no Rio. A gente leva um PA e um projetor. Então a gente para onde tem uma aglomeração de gente. Porta de faculdade, porta de balada. A gente para, projeta o clipe assim gigantesco no prédio. E rola o som. A gente faz a projeção 3 minutos, que é o tempo do clipe. E aí a gente sai e fica todo mundo, uau, o que foi isso? O que aconteceu? Desligo tudo pra não sofrer uma lista vazia. Uma coisa muito legal que a gente fez foi um arcade, que é um fliperama de verdade com videoclipe. Pra galera jogar e a gente leva pros shows. Então tá lá aquele videogame com monitor de 29 do pessoal jogando o nosso clipe, né? Durante o show também é quando a gente toca música pequenas caixas. A gente chama alguém da plateia pra jogar, ser desafiado a vencer o jogo enquanto a gente toca. E é legal que conforme a performance da pessoa vai rolando, a gente vai meio fazendo som. A gente dá uma sacada e a gente vai fazendo uma gema assim, totalmente aberta com cada show. A gente sempre gosta de improvisar um pouco, brincar um pouco durante o show. Mas no Pequenas Caixas a gente brinca conforme a performance da pessoa no game. Os segredos são guardados em pequenas caixas e eu tranquei as minhas. A gente vai fazer um videoclipe, mas a gente também continua um pouco inquieto. Não queremos fazer apenas um videoclipe. A gente ainda cogita, fala, ah, deu tanto trabalho fazer o troço. Será que a gente faz um novo troço? Acho que a gente vai partir pro novo troço. Estamos já começando a compor o disco novo e fazendo shows aí com a turnê do novo disco do Pequenas Caixas. E a gente tá sempre inventando coisas pra fazer e principalmente música, que é o que a gente mais adora fazer. Os segredos são guardados em pequenas caixas. E sempre tentando divulgar o trabalho. É tão difícil você ser artista no Brasil. E a gente faz de tudo pra divulgar pra que as pessoas escutem e conheçam o nosso trabalho. Em pequenas caixas são guardados. Um, 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 um. Yeah, rock'n'roll. Papo logue! E aí Obrigado.